Uma coisa muito positiva também foram a turma, a turma foi espetacular, nunca tive uma turma tão boa, tão uniforme, somos todos tão diferentes e pisamos todos tão bem. Eu aconselho muito esta escola aos outros formandos que quiserem tirar esse curso. É uma escola com formadores incríveis, diretores igualmente. Também temos a possibilidade de ir a Erasmus. É um curso muito fixe, mecatrónico e acho que vai abrir portas para uma formação ainda maior. Os professores são mesmo profissionais, isto é mesmo verdade, eu nunca tinha vindo para uma escola com professores tão profissionais, muito amigos, não precisam de ser muito rigorosos para serem bons profissionais, são muito nossos amigos. Algumas das vantagens de estudar aqui é que a escola vos dá mais rápido uma bolsa, está vos também mais rápido um Erasmus. Recebemos uma bolsa mensal, sempre direitinho, pagam sempre direito. E também não podia deixar de falar das diretoras que tiveram sempre disponíveis para nós, sempre mesmo.